Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar sobre Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site dele está aqui na descrição do vídeo, e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o modo por tempo limitado Cifão, que voltou hoje no jogo na playlist Esquadrões. E olhem só a descrição do modo. Todos os itens de cura foram removidos nesse modo. O único jeito de ganhar vida ou escudo é eliminando os adversários. Acredito que todo mundo lembra do modo Cifão, eu sei que muita gente gosta, então se você gosta bastante desse modo, aproveite enquanto ele se encontra disponível aí no momento. E manos, olhem só, agora eu quero comentar com vocês a respeito do gesto e entusiasmo. Eu quero pedir desculpas, tá, porque eu me enganei, eu comentei que você só ia conseguir esse gesto na conta se você assistisse o programa de hoje à noite no modo Festa Royale, lá no telão de cinema. Mas na verdade, é só você entrar no jogo entre hoje e amanhã que você já consegue na sua conta esse gesto totalmente gratuito. Ou seja, é uma notícia muito boa, tá ligado? Então se você não podia comprar o evento de hoje à noite lá no modo Festa Royale, você não precisa assistir o programa pra conseguir esse gesto. É só você logar no jogo entre hoje e amanhã que você já consegue esse gesto e entusiasmo, como dá pra ver na tela. Mas lembrando, claro, se você quiser comprar o programa We The People, vai ser transmitido hoje às 8 horas da noite no horário de Brasília, lá no cinema no modo Festa Royale, beleza? E, manos, um assunto que eu quero comentar com vocês também é sobre mudanças no mapa. No vídeo de ontem, né, eu mostrei algumas mudanças no mapa que ocorreram ontem de manhã, mas eu acabei esquecendo de mostrar a mudança no Campo Canaveral. O Campo Canaveral é aquela pequena ilha, vou dizer assim, que fica no sul do mapa, e desde o início dessa temporada esse local estava completamente submerso. Mas agora, como dá pra ver na tela, esse local, né, já está voltando no mapa, então se você gostava bastante de pousar no Campo Canaveral, agora você pode explorar esse local novamente. E aproveitando aqui esse assunto do mapa, uma coisa muito interessante também é um novo cogumelo que fica no Bosque Choroso. Porque ontem o Bosque Choroso, né, voltou 100% completo no mapa do Fortnite, e agora, como dá pra ver na tela, você pode encontrar dentro do Bosque Choroso esses cogumelos que são um pouco maiores e são animados também. Eu já tinha comentado sobre esses cogumelos no canal aqui no passado, que eles foram colocados no mapa no finalzinho da temporada passada por pouquíssimo tempo. Se não me engano, eles ficaram apenas algumas horas disponíveis no mapa, tá ligado? Foi meio que um teste, né, feito pela Epic Games, e esses cogumelos, pra quem não sabe, pra você ativar eles, é só você dançar do lado deles, né, que eles começam a dançar com você, e eles te dão um escudo infinito, exatamente. Então, se você tá ali no Bosque Choroso e você encontrar esse cogumelo, dance do lado dele, que ele vai começar a te seguir na partida, te dando um escudo infinito, uma parada muito positiva mesmo, né? E, mano, olhem só, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre bugs. Hoje de manhã, eu percebi muitas pessoas reclamando do paramento de partidas, que estava completamente bugado, e olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter. Estamos investigando problemas com grupos e com paramento de partidas. Manteremos vocês atualizados quando os problemas forem resolvidos. Só que, felizmente, né, logo depois, esses problemas já foram corrigidos, né, tanto dos grupos, como também do paramento de partidas. Então, se você tava sofrendo com esses problemas, agora fique sabendo que eles já foram 100% solucionados, ok? E olhem só, mano, agora que eu comentei sobre bug, uma coisa muito interessante foi esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Buzzer. Ele tava jogando uma partida que ele foi, né, mergulhar na cachoeira lá de cima, tá ligado? E, simplesmente, aconteceu um bug muito bizarro que ele acabou voando diretamente lá na autoridade. Isso mesmo, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, é um bug completamente bizarro, né, engraçado ao mesmo tempo e muito útil também, tá ligado? Porque se ele tava querendo ir pra autoridade, ele acabou indo de uma forma, né, muito mais rápida aí por conta desse bug. De qualquer forma, eu, sinceramente, nunca tinha visto um bug parecido, mas, enfim, né, achei uma parada engraçada pra mostrar pra vocês que, quem sabe, né, quando você mergulhar na cachoeira, você vai acabar voando, né, lá pra autoridade, assim como aconteceu nesse caso aí. E, mano, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre um possível novo veículo, que, no caso, é um Baiacura gigante, exatamente. Ultimamente, tem uma galera comentando sobre essa teoria na comunidade, porque, como dá pra ver no vídeo de fundo, numa cena do trailer dessa temporada, aparece o Aquaman em cima de um Baiacura gigante. E dá pra ver nitidamente, né, que ele está se movendo em cima do peixe, ou seja, quem sabe, um veículo que vai ser lançado no futuro do jogo. Eu não sei porque o pessoal, né, começou a falar sobre isso somente agora, sendo que esse trailer foi liberado no início dessa temporada, mas, enfim, eu acho que é uma teoria interessante, né, pra comentar com vocês. E todo mundo tá ligado que a Epic Games adora, né, colocar em trailers easter eggs, né, indicando itens que vão ser lançados no futuro do jogo. Só que, mano, sendo bem sincero com vocês, na minha opinião, não faz sentido que nessa temporada, pelo menos, esse peixe Baiacura gigante vai ser lançado sendo um novo veículo. Porque já passamos agora da metade dessa temporada e boa parte da água do mapa já foi removida, já evaporou, tá ligado? Se esse peixe, né, fosse lançado aí no início da temporada, ia fazer muito sentido, já que o mapa estava cheio de água. Agora o mapa já está praticamente igual do que a temporada passada, somente aquela área do mapa onde fica a fortilha, a plataforma pêncil, ainda assim tem bastante água, mas eu acho que esse peixe, pelo menos, não faz sentido ser lançado aí descendo um veículo nessa temporada, já que boa parte da água do mapa já evaporou. De qualquer forma, né, quem sabe, esse peixe Baiacura gigante pode ser lançado no futuro do jogo, né, mais pra frente, quem sabe, daqui a algumas temporadas. Mas eu acho bem difícil isso acontecer, né, mesmo assim, são teorias, ou seja, nada confirmado, não dá pra duvidar nada, né, mesmo assim, aí da Epic Games. Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião a respeito dessa teoria aqui. E eu separei nesse vídeo também, mano, esse post publicado lá no Reddit pelo usuário chamado Eder. Ele colocou nessa imagem uma curiosidade que eu achei bem interessante a respeito aí da pose das skins. Olhem só, de acordo com ele, apenas duas skins que fizeram parte de passe de batalha até hoje no Fortnite tem duas poses diferentes no lobby do jogo, que são, no caso, a skin do híbrido e também a skin do coração negro, as skins que faziam parte do passe lá da oitava temporada da primeira categoria. E ele colocou nessa imagem alguns exemplos de outras skins que não possuem, né, pose diferente. Olhem só, a skin da Rox, por exemplo, o primeiro estágio da skin e o estágio final tem a mesma pose. A skin da Lince também, o estágio 1 e o estágio final também a mesma pose no lobby e também o Cavaleiro Supremo, né, como dá pra ver na tela. E a skin do híbrido, o estágio 1 e o estágio 2 também tem a mesma pose, mas o estágio 3 e o estágio 4, né, como dá pra ver que é aquela espécie do híbrido mais de lagartão, mais de monstrão, tá ligado? Tem uma pose diferente, o coração negro, o primeiro e o segundo estágio tem a mesma pose e o terceiro estágio, até o oitavo estágio, quando já tem, né, o gancho aí na mão, ele tem uma pose diferente. Claro que é uma curiosidade, né, que não importa tanto assim, né, mesmo assim, achei bem bacana comentar com vocês que até hoje apenas duas skins que fizeram parte do passe de batalha tem poses diferentes no lobby, né, que no caso é o coração negro e também o híbrido. E por fim, goerizado, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre os carros. Bom, todo mundo tá ligado que os carros vão ser liberados muito em breve no mapa pra gente poder dirigir, não sabemos a data correta ainda, mas a qualquer momento, né, os carros vão ser liberados e com certeza, né, todo mundo tá ansioso com essa novidade bem bacana aqui dessa temporada. E olhem só que interessante, alguns leakers acabaram vazando pra gente como que vai ser gameplay da gente pilotando um carro no jogo, isso mesmo, enfim, olhem só esse vídeo aí. Bom, duas coisas importantes pra destacar desse vídeo. Uma coisa que deu pra notar, né, que eles estão pilotando o carro num local que não pertence ao mapa do jogo, né, um local bem diferente, porque como se trata de vazamentos, eles tiveram que mexer nas texturas dentro dos arquivos, então eles estavam pilotando o carro nesse vídeo num local, né, que não está no mapa. De qualquer forma, deu pra notar que a mecânica do carro, a animação do carro, né, pelo menos, parece estar muito bem feita, tá ligado? E outro ponto importante é que dá pra gente perceber no vídeo somente a visão do motorista. Então essa visão que deu pra ver no vídeo é a visão do motorista, né, se você, no caso, está pilotando um carro. E claro, né, que dentro do carro tem mais assentos, né, pra mais pessoas, então a gente não sabe como que vai ser a visão dos outros ocupantes do veículo, né, vou dizer assim, de qualquer forma, dá pra notar que os veículos já estão, mano, muito, muito bem feitos aí pela Epic Games. Claro que como se trata de vazamento, não é confirmado que vai ser realmente dessa forma que a gente vai pilotar os carros, tá ligado? Mesmo assim, tá muito perto do que realmente vai ser dentro aí do Fortnite Battle Royale. Por isso, achei um vídeo bem importante pra mostrar pra vocês, como eu disse, a qualquer momento os carros podem ser liberados dentro do jogo, então se tiver outra novidade a respeito do lançamento dos carros, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. Se você gosta bastante do modo por tempo limitado, se fão pra você aproveitar, né, enquanto o modo está disponível no jogo. E se você conhece algum amigo, né, que gosta bastante do modo, aproveite pra jogar com ele, afinal, o modo está disponível na playlist de esquadrões. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E pra todo mundo ficar ligado que basta você logar no jogo hoje ou amanhã, que você já consegue na conta o gesto entusiasmo, né, totalmente de graça. Uma parada muito bacana, com certeza. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!